Prontinho Carol já tomou seu banhinho né meu amor que tava morrendo de calor tá quente né deixa a mamãe pentear seu cabelinho para arrumar para a gente tomar a sua vacina né já tá no dia ele não pode esquecer de tomar a vacina bebezinho tem que tomar a vacina e meu amor você já quer conversar você já quer conversar quer conversar deixa a mamãe mostrar a roupinha que eu vou colocar em você você vai brincando aqui com seu ursinho a mamãe levar você bem bonita que bonita princesa ai coisa linda da mamãe agora deixa a mamãe mostrar a roupinha que eu vou colocar em você pessoal vou levar hoje a Carolzinha para tomar vacina no postinho então como é aqui pertinho de casa eu vou ter que indicar porque é perto mas não é tão perto e eu vou colocar uma roupinha nela que eu acho que é uma graça gente olha essa blusinha que eu achei para ela eu ainda não experimentei tomara que sirva olha toda cheia de babadinho e a manguinha também aqui ó é de alcinha olha que coisa mais fofinha tô louca para ver essa blusinha nela para ver como é que vai ficar aí aqui eu separei dois shortinhos ela vai de vermelho hoje gente olha que linda eu não sei se eu coloco esse shortinho ou esse mas eu tô bem propensa colocar esse porque eu acho que esse aqui vai ficar mais bonitinho e combina mais por conta das bolinhas né então acho que eu vou colocar esse mas se bem que eu sou apaixonada nesse aqui também por causa desses laços mas eu vou colocar aqui para o outro né vou levar aqui a bolsinha de posto né quem aqui no meu canal sabe que eu tenho essa bolsinha que é a bolsinha de levar as carteirinhas de vacinação dos bebês né essa aqui é a carteirinha da bibi e essa aqui é a da carol então vou levar ela junto né para atualizar vou levar uma fraldinha porque a gente nunca sabe o que pode acontecer no posto e essa fraldinha aqui também porque geralmente né para dar alguma coisinha ou faz uma sujeirinha a gente sempre é bom ter uma toalhinha junto vou levar essa mamadeira cheia de água porque gente tá um calor insuportável e vou levar essa mamadeirinha bolsinha com uma vitaminazinha que eu fiz de mamão com morango e ela adora e eu vou levar também gente esse copo porque eu tô querendo que a carol comece a tomar leitinho no copo então lá no posto eu vou colocar a vitamina aqui e vamos ver se ela toma né porque se ela tiver com vontade de gostar eu acho que ela vai tomar então essa aqui é a bolsinha que eu vou levar para o posto vou colocar essa sapatilinha no pezinho dela e essa é esse lacinho no cabelo acho que ela vai ficar uma gracinha né então vamos lá trocar a carolzinha adora tomar banho né carol tá toda fresquinha ela fica toda feliz quando ela tomar banho e fica fresquinha porque a carol gente ela passa muito calor e quando ela passa calor ela fica toda vermelha mas agora tá fresquinha né meu amor não tem nada de vermelho então vamos colocar uma roupinha já coloquei a fraldinha dela e agora eu quero colocar logo essa blusinha porque eu quero ver como é que ela vai ficar vai ficar linda como é que ela vai ficar vai ficar uma princesa né meu amor falar em princesa gente acho que eu coloquei errado peraí falar em princesa eu ontem comprei o vestido da da festa para a isa lembra gente que eu falei para vocês que quando o canal chegar a 500 mil inscritos eu pretendo fazer uma festinha de aniversário para os bebês então já tô começando a ver as coisas a preparar tudo então lá no meu instagram eu tô pedindo a ajuda de vocês para me ajudar a escolher as coisas então eu coloquei lá uma enquete para ajudar a escolher o tema tá lá um tema eu coloquei primeiro mini e ursinhos fofos né baby e quem ganhou foi mini agora eu coloquei lá mini e mickey no tema floresta encantada e tá bem assim acirrado sabe gente então vocês aqui vão me ajudar nisso daí então se você não é do meu instagram vai lá me seguir dinha reborns oficial que eu vou adorar ter vocês lá e a gente pode junto ver muitas fotos brincadeiras alguns vídeos a gente acho que eu coloquei errado essa blusinha mas eu já vi que vai ficar uma fofura né ó mas eu coloquei errado sim ela aí então vamos tirar de novo tem que colocar aqui olha gente nesse buraquinho aqui ó essa blusinha cheia de coisa agora sim ela é tipo uma uma ciganinha tá vendo deixa eu ver aqui peraí vamos tirar aqui né Carolzinha ajuda a mamãe ajuda a mamãe aqui pronto a gente olha isso ai que coisa linda essa blusinha ficou certinha olha que fofura o legal desses kits é isso gente que a gente pode explorar para colocar essas blusinhas olha que legal porque a alcinha tampa né a emendinha do corpo com braço e olha que realismo que fica a gente ai apaixonante né vamos colocar agora a bermudinha olha essas penocas gordas cheia de dobrinhas cheia de dobrinhas e o que que você tá falando aí menina humm mas essa essa Carolzinha quando começar a falar a gente vai falar muito 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 né menina porque já tá faladeira não sabe nem falar já quer falar ai acho que vai ficar muito fofura levanta aqui para a mamãe colocar aqui e ai ai que gracinha gente olha que pequena gorda que delícia de perna ó vai ficar bem legalzinho deixa eu puxar mais para baixo um pouquinho agora vamos ver aqui do outro lado assim olha Carolzinha já já vai tentar andar gente porque olha tá ficando em pé sozinha tá ficando em pé sozinha mamãe ai gente olha que graça que ficou peraí que eu tô meio sem jeito aqui já vou mostrar para vocês ai que riqueza ó que linda que ficou de vermelho ai meu Deus Carol você ficou muito linda agora vamos colocar o sapatinho aqui nesse pé isso aqui é uma sapatilinha eu acho que bebezinhos do tamanho da Carol fica super bem com esse tipo de sapatinhos vamos ver se vai servir ai serviu certinho no pezinho dela depois eu vou filmar tudo bem de pertinho para mostrar para vocês mas ficou uma graça essa sapatilha no pezinho dela não sabia que servia olha que fofo lá muito linda agora vamos pentear o cabelinho ai gente ficou muito linda com essa blusinha amei essa blusinha inclusive eu comprei uma outra que também é assim de alcinha mas não tem essa parte aqui olha eu achei demais ficou muito linda né eu comprei umas assim também para Isa logo logo eu vou filmar com a Isa e aí vocês vão ver gente eu não sei que jeito que eu vou colocar esse laço que eu tô acostumada a fazer coqueirinho nela e colocar assim ó que graça mas eu não tô querendo fazer coqueirinho acho que eu vou colocar assim ó só para deixa eu ver não fica legal vou ter que fazer coqueirinho de novo ela fica linda de coqueirinho né ai gente olha que coisa mais bonitinha do mundo ai mas é muito linda né agora eu vou colocar ela lá na cadeirinha e eu vou mostrar para vocês e a gente vai para o posto bom gente eu decidi mudar o lacinho coloquei esses pequenininhos olha que coisa mais rica que ela ficou com esses lacinhos gente olha se não ficou coisa mais linda do mundo então olha vou deixar ela com esses lacinhos e o legal é que ela tem imã na cabeça né então ela tem dois imãs ó é só encostar que já fica eu acho ótimo isso porque a gente não corre o risco de estragar o cabelinho né então ela vai com essa blusinha que eu achei que ficou muito linda com essa bermudinha que eu acho que ficou legal né gente ficou bem legal e o lacinho olha tem bolinha também olha que gracinha combina com a bermudinha né e esse sapatinho olha que graça que ficou no pezinho dela ficou muito bonitinho né eu achei que ela ficou linda agora eu vou colocá-la no carro e a gente vai para o posto bom estamos indo no posto Carolzinha tá olhando ali né Carol que você tá olhando e a gente vai levar essa mocinha para tomar vacina não é vacina que dói é vacininha de gotinha na boquinha então acho que ela não vai nem chorar né gente eu espero que atenda rápido porque a última vez que eu fui demorou tanto para atender mas vamos lá bom pessoal estamos chegando aqui na clínica vamos ter que procurar um lugar para estacionar e aí dá vacininha da Carolzinha é aqui gente então eu vou parar agora de filmar daqui a pouco a gente volta então então e aí a A CIDADE NO BRASIL Maria Carolina Bom pessoal, estou aqui na padaria A Carol já tomou vacina Meu marido foi ali comprar uns pãezinhos Umas coisinhas E eu estou aqui com a Carolzinha esperando o papai Né Carol? Ela está com uma carinha de sono, gente Eu acho que ela vai dormir Não chorou nem nada Porque é só abrir a boquinha, né Carolzinha? Nós decidimos vir tomar sorvete E aqui tem um parquinho Então a gente trouxe ela para brincar um pouquinho Né Carolzinha? Você está gostando, meu amor? Ei, você está gostando? Tá, minha princesa? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já vai deixando o seu like E se você puder, compartilhe com um amigo Um beijo bem grande para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau! Dá tchau, Carol! E você vai dar tchau para o pessoal? Hein? Dá tchauzinho para o pessoal? Agora você está feliz, né? Agora você está feliz, né? Está brincando? Ai, que gracinha essa menina! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu separei dois vídeos super legais para vocês Espero que vocês gostem Um beijo bem grande E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!